Mandelão dos Drak, só Mandelão, porra Aê, esse é o meu mano de DJI Z4, caralho Baziando tudo, porra É o DJI Z4, caralho É o DJI Z4, caralho, perigo, é quem foda Olha só o que elas tão fazendo Que a tropa do mano, que é o ato do momento O Red que tá cantando, que vacila e joga dentro Vai desce, piranha, desce até o chão, batia Desce com pirulazinha, sobe com pirulazinha Desce com pirulazinha, o cara do convite O demônio, joga dentro Tanto filho, pirulazinha, não deixa dizer O Red, seu pai, ela vai vencer Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de coelha É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com sonho de comer todas as caixões da favela Tô com sonho de comer todas as caixões da favela Tô com sonho de comer todas as caixões da favela Tô com sonho de comer todas as caixões da favela Aê, esse é meu mano de GLC4, caralho Barulho do mundo, robô Tô com sonho de comer todas as caixões da favela F secretary de saldo K, pai, ela tide a favela GLC4, caralho! GLC4, caralho doem Obrigado.